Caruaru, cidade artista, cidade canção, cidade capital do agreste e capital do forró. Cidade do amanhã e do conhecimento. Caruaru é cidade do crescimento. Cidade do emprego e renda, campeã de crescimento do PIB e de redução da violência. Caruaru das obras, do diálogo e da valorização das pessoas. Caruaru 165 anos. Parabéns minha cidade! Caruaru 165 anos.